Tendo esquecer aquelas lembranças antigas Zambaram de mim, lançaram palavras malditas Mas eu resisti, mesmo ferido eu estou aqui Não vou me calar, estou no deserto e vou te adorar Me chamo Efraim, Deus se lembrou De mim, me chamo Efraim O tempo de Deus hoje chegou pra mim Tendo esquecer aquelas lembranças antigas Zambaram de mim, lançaram palavras malditas Mas eu resisti, mesmo ferido eu estou aqui Não vou me calar, estou no deserto e vou te adorar Me chamo Efraim, Deus se lembrou De mim, me chamo Efraim O tempo de Deus hoje chegou pra mim Me chamo Efraim, Deus se lembrou de mim Me chamo Efraim O tempo de Deus hoje chegou pra mim O tempo de Deus hoje chegou pra mim O tempo de Deus hoje chegou pra mim